Temos a honra de anunciar agora a palestra de Juan Danilo, com o tema Inclusão e Acessibilidade, Caminhos do Amor. Juan Danilo é natural de Ambato, no Equador, é médico e psicólogo. Juan Danilo reside em Salvador, na Bahia, na Mansão do Caminho. É espírita, tendo fundado a primeira instituição espírita em Quito, o Centro Espírita Francisco de Assis. Criou também a Fundação Luz Fraterna, dedicada ao tratamento de autismo. Escreveu o livro A Liana, sobre tratamento de autismo e Notas do Coração. Com vocês, Juan Danilo. Boa tarde. Fiquei com três microfones aqui. Um abraço fraternal e carinhoso para cada um de vocês, de parte de todos os que formamos parte da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminhos de Redenção. O amor se abre em caminhos inesperados. O amor entra pelas janelas, entra pelas portas, entra no coração de cada uma das famílias e presenteia-lhes com pessoas diferentes, pessoas com transtornos, pessoas com dificuldades. Mas isso explica o valor do amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, o amor divino, conhece nossas deficiências e nossas dificuldades. E brinda para cada um de nós aqueles presentes. nos fornece com aquelas qualidades para fazer nossa vida melhor, para atingir o máximo, para conhecer a felicidade. É assim que os transtornos estão presentes. Mas gostaria de dizer que esta palestra vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa, vamos conhecer os transtornos em concordância com a doutrina espírita. E, a sua vez, vamos conhecer como incluir as pessoas com diferentes transtornos dentro do seno da casa espírita. O transtorno é um fenômeno psicosocial. Significa que, em um princípio, o transtorno vai caracterizado segundo o século ou a época onde este se apresentou. Por exemplo, na era matriarcal, olhamos a Hipócrates, que fala sobre os humores, flemático, sanguíneo, para caracterizar todas as doenças, possibilidades do temperamento de uma pessoa. Mais adiante, começa o âmbito patriarcal. e vemos que a igreja toma conta das doenças e, a partir desse momento, tudo era uma possessão. E aparece a figura da possessão. Mientras que, a finais do siglo XVIII, a histéria começa a apresentar-se. Porque também começava a era industrial. E como a era industrial e mecânica se constata por si mesma, então, todas as dificultades do funcionamento irá a isso. No siglo XX, é caracterizado pelos fenômenos corporais. E poderíamos dizer que, em 1944, por exemplo, por Asperger, é também uma das pessoas que vai nombrar a um dos transtornos nos quais eu estou muito bem informado e trabalho diariamente sobre o autismo. E colocam a palavra autismo para denotar a todas aquelas pessoas que vivem ensoladas em seu próprio mundo. Mas, nessa época, o autismo também era associado com esquizofrenia. Dicendo que tudo isso era uma doença. O autismo não é uma doença. Tudo isso deve ser aquele fenômeno positivista. O autismo tinha que dar fatos para poder ser compreendido. E, no século XXI, temos, então, a consciência. E as mentes de todos vão mudando. A medicina também vai mudando, suas próprias características, e começam a olhar além do que é o ser humano. Mas o transtorno tem na jornada. E, dentro desse ponto, é muito importante que nós, como espíritas, conheçamos um pouco de como se vai estabelecendo um transtorno. porque nós poderíamos ser futuros portadores de um transtorno. E estamos começando a semear em nossa existência atual. Ninguna pessoa, nenhuma pessoa que padece um transtorno, hoje, aparece de súbito. Toda pessoa que tem um transtorno já incubou, semeou esse transtorno ao longo de toda a sua existência. Existência, me refiro à reencarnação. Quando nós vemos que a divindade respeita todas as nossas limitações, limitações mentais, comportamentais, morais, aquela informação que nós vamos recopilando ao longo de nossas existências vai ficando preso em nosso perispírito. E isso vai permitir que, na planificação reencarnatória, apareçam os diferentes transtornos e doenças. mas devemos mudar a ideia de que o transtorno, a doença é uma punição. É um processo em que cada um de nós vai perfeccionando-se para crescer. Então, eu vou solicitar a cada um de vocês um doble esforço. Para mim também. Meu sotaque ainda é um pouco estranho e há algumas palavras que não saem direto, então tem que prestar muita atenção. E a segunda coisa, seguir a linha do pensamento, porque vamos chegar a uma resolução de tudo isso. primeiro, vamos observar como, quebrantando as leis divinas, nós podemos ter uma problemática ou um transtorno. Tomando um pouco de base o livro Cérebro Triuno, onde, no capítulo final, escrevia-se o doutor Sérgio Lopes, que é uma obra fantástica de estudo, associo com outras coisas, dada a minha experiência, com pessoas com diferentes tipos de discapacidades. Temos, no primeiro nível, guardem isto em sua memória, primeiro nível, cérebro impulsivo, cérebro de impulso. O cérebro de impulso é aquele cérebro que tem impulsividade, que reage facilmente, que é primitivo, e tem que ver muito com a lei de reprodução, conservação e destruição. toda a consciência, melhor dito, tudo o que faz o cérebro primitivo neste primeiro nível é o básico, é instintivo. Nível um, lei de reprodução, conservação, destruição. Quando nós estamos desenvolvendo um transtorno, vamos ter as seguintes características. Insomnia. Ou podemos começar a ter uma compulsividade, um comportamento obsessivo compulsivo. Isso dentro da lei de reprodução. Por quê? Porque a reprodução, como está, tem que ver de um certo jeito, o controle, o controle dos próprios impulsos, mas também o governo. Quando nós ficamos sem governo, sem controle, então, começamos a divagar nossos pensamentos, apresentar-se na noite e começa a tirar o sono das pessoas. Há muitas pessoas com insônia aqui, quizá. Podem levantar as mãos. Estão começando a fazer um transtorno. Sim? Isso é uma coisa tão boa do que faço, porque nunca vou ficar sem cliente. A lei de conservação. A lei de conservação, o transtorno do pânico, que começa com o medo. Ontem, fizemos um exercício, bem simples. Todos temos um closet em nossa casa. E, às vezes, pensamos, vou arrumar esse closet. Gostaria que levantem as mãos as pessoas que já arrumaram o closet de sua casa. É um número pequeno. É um número pequeno. Agora, levantem as mãos as pessoas que ainda não arrumam o closet de sua casa. ficaram muitos mais envergonhados. O medo. Quando nós comportamos, nosso comportamento se baseia no medo, então, começamos também a fazer um transtorno. Mas, tudo isso é muito sutil. A lei de reprodução, a lei de conservação, quando começamos a olhar as oportunidades que temos em nossa existência, mas nos recusamos em optar por essas oportunidades, então, ficamos com medo. Quando temos que tomar decisões e postergamos as decisões, ficamos com medo. E esse medo, pouco a pouco, vai se convertindo em um medo patológico. e significaria que se nós, nesta própria vida, na próxima existência, nós podemos aparecer com um transtorno de tipo nervoso ou um transtorno do pânico. A lei de destrução. Quem aqui tem estresse? É general. É geral. tem estudos que o estresse mata ainda mais neurônios que a bebida alcoólica. Quando nós moramos com o estresse, nós estamos afeitando nossa memória. o alzheimer, por exemplo, é um fenômeno muito interessante. As pessoas que padecem de alzheimer, muitas delas têm, dentro de sua genética, uma propensão muito alta do alzheimer. Mas, olhando dentro da genética, há algumas pessoas que não são atingidas pelo alzheimer. Ainda tendo o gen. Por quê? As defensas psicológicas. Nós temos defensas psicológicas? Isso é muito importante. Muito importante saber se nós temos defensas psicológicas. Porque são como as defensas imunitárias do corpo. Protegem. Protegem das experiências, protegem de muitas coisas. Protegem das demais pessoas. Porque convivência entre seres humanos é, às vezes, um pouco difícil. Portanto, nós podemos observar crianças que, hoje em dia, nascem com depressão. Nascem com depressão. Como pode ser que uma criança possa nascer com depressão, se ainda não tem experiências. Se não foi nesta vida, foi na vida anterior. O estresse postraumático pode aparecer como um autismo ou outra classe de distúrbio. E se não funciona desse jeito pode ser um trastorno depressivo. Mas estava falando também do Alzheimer. Uma pessoa pode ter em sua genética o gen de Alzheimer. Como vive a experiência da convivência família, da sociedade, vai ser decisivo frente a se vai apresentar-se o Alzheimer ou não. O que acontece com o Alzheimer? Se lembra todo o anterior e o que é mais presente, mais atual em sua vida, o esquece facilmente. o significado das experiências denota muito como nós vamos a viver. Se nós sabemos viver, se nós sabemos lidar com as experiências, então poderíamos liberar-nos de muitos trastornos em nossa existência. Todo isto nível um do cérebro. Estamos certos? Podem falar. Nível dois do cérebro. Cérebro intermediário. O cérebro das emoções. No nível dois do cérebro vamos ver, por exemplo, a lei do trabalho. No lei do trabalho temos os trastornos psicóticos. Como são os trastornos psicóticos? uma pessoa que está trabalhando e de pronto tem um surto. Começa a gritar a todas as pessoas que trabalham com ele. Está em um cinema e esta pessoa se levanta e dispara. Coisas que acontecem. Aqui mesmo no Brasil aconteceu em uma cidade onde uma pessoa entrou com uma pistola e atirou em uma igreja. Um distúrbio psicótico, um trastorno psicótico, que aparece subitamente e pode desaparecer subitamente. Mas, isso seria com grande gravidade, mas adicção ao trabalho. Há muitas pessoas que têm adicção ao trabalho, há outras pessoas que não têm nada adicção ao trabalho, mas têm muitas pessoas que têm adicção ao trabalho. Não podem fazer outra coisa que somente trabalhar. Tire tempo de sua família, tire tempo para si mesmo para trabalhar. Isso é muito importante. O trabalho e a lei do trabalho tem três caminhos que devem ser feitos. O primeiro, o trabalho para a sociedade, que é aquele trabalho remunerado onde nós nos identificamos e colaboramos desse jeito com a sociedade, com a função política, econômica e social da sociedade. Trabalho remunerado. Segundo, o trabalho para meu crescimento pessoal, o trabalho para mim mesmo, a instrução que eu dou para minha alma, para meu crescimento pessoal. É fácil olhar. Se uma pessoa é exitosa em seu trabalho, não necessariamente é exitosa em sua vida íntima, em sua vida pessoal. Por que acontece isso? Todas as pessoas, por exemplo, que brigam facilmente, que perdem a paciência facilmente com os demais, falta trabalho pessoal. Falta trabalho íntimo. e o terceiro, trabalho com a comunidade. Quando nós trabalhamos com a comunidade, o ciclo fechou, porque trabalhamos para sustentarnos, trabalhamos intimamente e trabalhamos para acolher as demais pessoas. Quando a lei de trabalho está feita dentro destes três aspectos, então, nós nos convertimos em uma pessoa realizada. Victor Frank, em uma ocasião, viajou para os Estados Unidos, uma cidade que tinha condena de morte. a última petição de uma pessoa que estava condenada à morte foi conhecer a Victor Franklin para falar com ele. Ele foi, a visitou na cadeia e esta pessoa lhe passou uma mensagem, não permita que ninguém perca seu tempo, todos precisam ganhar seu tempo fazendo coisas boas. Aquele vacio existencial começa justamente com a lei do trabalho. Quando nós não atingimos diretamente a lei do trabalho, como deve ser, então, começamos a gerar um transtorno, um transtorno de tipo psicótico. E podemos ver, na próxima existência, nesta própria, nesta existência, pessoas com bipolaridade. Temos a lei de sociedade dentro do nível 2, a fóvia social. A fóvia social é bem assim. Dizem, não, eu não vou ao congresso, por exemplo, porque vai estar muitas pessoas, vão estar mais de mil pessoas, então, fica muitas pessoas, muita gente, muito barulho, então, eu não vou aguentar. E os ataques de ira, quando uma pessoa começa a agredir a outras pessoas, a levantar a voz, a quebrar as coisas, tem que ver com a lei de sociedade. Dentro do nível 2, temos a lei de progresso. E dentro da lei de progresso, temos uma ansiedade. Toda aquela pessoa que querem conhecer o futuro. E não falo de um futuro enquanto que vai acontecer daqui a 10 anos. Muitas vezes nós queremos saber um futuro bem simples. Tomo ou não tomo aquele trabalho? Faço ou não faço aquela situação? Como ou não como? hipocôndria. Quando a pessoa começa a fazer doenças dentro de si, então significa que a lei de progresso tampouco não está sendo trabalhada corretamente e está com muita ansiedade. Temos nível 2. O nível 3 é o cérebro moral. Aqui temos, por exemplo, a lei de adoração. A lei de adoração é muito importante porque é a concepção natural da divindade. quando nós compreendemos a divindade, começamos até a interagir com a divindade, então vamos aprender nosso vacio existencial. Aquela pergunta de onde vimos, quem somos, aonde vamos, se começa a aprender com a lei de adoração. A prece, o valor da prece. Ontem fiz também uma pergunta e gostaria que respondam lealmente. Levantem as mãos todas as pessoas que fizeram uma prece hoje. É um número grande. quando nós fazemos uma prece, temos a possibilidade de preencher esse vacio existencial, porque abrimos nosso coração, mas abrimos nosso coração, abrimos nosso pensamento e as irradiações do mundo espiritual começam a filtrar até nosso corpo físico para compreensão de nossa vida. a lei de justiça, amor e caridade, que são as mais dificultosas que nós temos, porque o que é a justiça? Como julgamos que está certo, que não está tão certo? Como olhamos as coisas? Que o amor nós sabemos do amor, conhecemos o amor, ou está ainda em nossos corações um proto-amor. Não sou pessimista, mas eu sei que em nossos corações ainda está desenvolvendo-se o amor. Por isso temos a família. E ao ter a família, nós vamos aprendendo a perdoar, avançar, amar, com as imperfeições próprias que nós temos e que os outros também têm. Nível 3 do cérebro. Vamos conhecendo pouco a pouco tudo isso. Mais que uma palestra é um estudo que planteio para cada um de vocês para que saibam identificar, possam prever antes de que suceda, mas também que possam compreender as pessoas que padecem de algum transtorno. Nível 1, os impulsos, o instinto. Nível 2, as emoções. Nível 3, a moralidade. Existe um processo de fixação dentro do transtorno. Num princípio, podemos falar que os espíritos ou as influências espirituais ficam perto, mas não necessariamente influem as pessoas. Num princípio, nós mesmos estamos auto influyendo-nos, estamos fazendo uma auto obsessão. E temos que fazer escolhas adequadas para poder sair de tudo isso. O cérebro 1, os impulsos, é a porta de entrada, porque é muito fácil cair dentro do impulso. A maioria de pessoas reage, não age. Reagir significa que eu recebo um estímulo, e este estímulo provoca uma ação para com a outra pessoa ou dentro do ambiente. Então, quando nós reagimos, estamos trabalhando instintivamente. Quando nós agimos, estamos atuando intelectualmente. Quando trabalhamos em nossos impulsos, em nosso cérebro primitivo, quando nós deixamos nos levar por nossos impulsos, então, estamos dando a primeira porta de entrada para entidades influenciadas. Mas ainda tem solução. Quem levantaram a mão quando pelo insomnio, ainda se pode curar, sarar esse insomnio. O cérebro intermediário. As entidades fazem uma fixação em quanto a como vamos ter aquela ação, a como reagimos. e em base a como nós reagimos, eles ajudam a ter um sentimento. Reagimos mais sentimento. Vamos vendo a fórmula, sim? Instinto mais sentimento. Então, podemos dizer, uma pessoa me olhou de um mais jeito. pode ser que essa pessoa hoje não tenha um dia bom. Mas, se meu comportamento é muito instintivo, vou dizer, não, essa pessoa não gosta de mim. E como não gosta de mim, eu tampouco vou gostar dessa pessoa. E guardei um sentimento. Quando guardo um sentimento, então, nesse momento, você fixou um processo obsessivo. Vamos acabar com a fórmula. E depois, temos a parte moral. Meus hábitos são mudados completamente. Pensemos assim, uma pessoa toma a decisão de estar bem saudável. Então, dentro das escolhas, foi sair a correr seis da manhã todos os dias, inclusive sábado e domingo, para estar mais forte, mais saudável, para que seu coração esteja bem. Começa a correr e passa um mês. Passa esse mês e um dia qualquer encende seu televisor, sua TV. E olha que está apresentando-se um programa que ele gosta muito. Diz que interessante. Vou ficar assistindo uns 30 minutos esse programa de TV e depois saio a correr. Passa uma semana e de novo encende o mesmo dia a TV. E diz que casualidade, esse programa dá sempre neste horário. Bom, não importa, vou postergar um pouco a corrida, assisto o programa, amém, e depois saio para correr. Depois de um tempo, pensa, mas eu não tenho compromisso com nada. Eu posso sair a correr em vezes na manhã, outras vezes na tarde, outras vezes à noite, não é uma obrigação, se instalou um sentimento. Depois, disse, bom, eu penso que estou ficando um pouco fanático, eu vou sair a correr dias sim, dias não. passa mais tempo e diz, é necessário que corra, estou magro, estou bem, posso ficar sem correr? É um exemplo bastante simples, mas é como nós administramos nossa existência. No princípio, começa a haver uma atitude, um impulso, depois esse se vem matizado com um sentimento, principalmente de culpa. Depois, vai aparecendo um sentimento moralizado e quando aparece, quando atinge a moralidade, então, nós mudamos completamente. O processo, sempre o processo para tratar um transtorno, vai ser ao contrário. Moral, emocional e instintivo. Quando eu me vou moralizando, vou compreendendo, porque moralizar-se também atinge a parte intelectual. E quando vou compreendendo, vou mudando meus sentimentos. e quando vou mudando meus sentimentos, também vou mudando minhas acções. Já não reajo, ajo. Então, isso me leva, porque muitas pessoas de muitos centros espíritas perguntam de como se deveria fazer o trabalho inclusivo dentro do centro espírita. Como fazer para incluir, para poder trabalhar com todas as pessoas dentro do centro espírita. E é muito importante o trabalho do evangelizador. É sumamente importante o trabalho do evangelizador, porque é a pessoa que primeiro vai formar os futuros líderes do movimento espírita, mas também é aquele que vai acolher principalmente as crianças e brindar-lhes uma valorização e essa valorização vai permitir que eles possam mudar sua existência. Pensemos em um transtorno bastante comum, TDAH. Uma pessoa com TDAH pode tomar medicação, mas essa medicação nunca vai solucionar o TDAH. Significa que sempre vai ser uma pessoa com TDAH. Se dentro do centro espírita ou a escola tem os cuidados necessários, vai ser uma pessoa que vai ter oportunidades em sua existência, em sua vida. Portanto, vai melhorar sua vida. O trabalho é importantíssimo dentro da evangelização. Nós, por exemplo, começamos na cidade de Quito, hoje, em Salvador, na Mansão do Caminho, uma sala inclusiva, uma sala sensorial, onde atendemos crianças com autismo, distúrbios de comportamento, problemas de violência. Uma das primeiras coisas que fazemos como espíritas são as vibrações aos portadores de trastornos. que me refiero. Vamos a fazer uma oração, uma prece, tomando o nome da criança, a idade, o trastorno. E que nós trabalhamos, começamos a vibrar individualmente. Começamos a vibrar individualmente. As mudanças são muito importantes. A segunda coisa que nós fazemos é uma reunião de desobsessão, sem a presença da pessoa que tem um transtorno, sem a presença do paciente. Se inclui dentro da reunião de desobsessão. Isto permite dar um atendimento ao espírito que pode estar influenciando também, sem perturbar o núcleo familiar, porque não sempre os pais são espíritas. Nós trabalhamos principalmente com pais que são evangélicos, dificilmente vão compreender aquele processo desobsessivo, ou a própria obsessão espiritual. O trabalho dos médiums é muito importante ao momento de brindar atendimento a todos esses espíritos, porque vão começar a liberar-se os vínculos magnéticos que tem com a criança e vai permitir que as terapias fluam de melhor jeito. E, naturalmente, a terapia energética, os passes, a água fluidificada. Os passes não sempre são uma forma de dar atendimento, porque temos, por exemplo, crianças com autismo que não vão aceitar os passes, ou algumas crianças com TDAH que não vão ficar tranquilos de jeito nenhum para poder receber um passe. Então, a água fluídica ajudaria muito para o processo também do trabalho do trastorno. Não significa que o centro espírita tenha que voltar a uma clínica para tratar tudo isso. Significa que o centro espírita utiliza os recursos que tem para poder ajudar as famílias, especialmente as crianças. Aunque temos também pessoas adultas que também são portadores do trastorno. E o processo seria igual. Sim? Então, para reformular vibrações individuais, colocando nome, idade da pessoa e o trastorno. Processo desobsessivo, sem a presença do paciente. Terapia energética, água fluídica, sobretudo. E se pode também passe. Desse jeito, nós vamos incluir não somente a criança, mas também as famílias que comecem a compreender, trabalhar tudo isso, sem tanto sofrimento. agora, para os evangelizadores, é muito importante. Os evangelizadores são aquelas pessoas devotadas, mesmo, quero dizer, são umas pessoas devotadas, porque estão fazendo um trabalho maravilhoso, voluntário. Mas, quando começamos a tratar com pessoas com diferentes transtornos, é muito importante uma capacitação. A informação é vital. A própria doutrina espírita é informação. A doutrina espírita, o livro dos espíritos, cada uma das perguntas nos brinda informação de como melhorar nosso espírito, de que vai acontecer depois. Como nós podemos fazer para uma melhora íntima? Então, a informação é muito importante. Se os evangelizadores são capacitados, então, eles vão ter a oportunidade de compreender o que está acontecendo ao redor deles e o que fazer. Mas, também, dentro do ambiente, é muito importante respeitar as capacidades e límites das crianças. As capacidades e observar tudo aquilo que as pessoas podem fazer com facilidade. As dinâmicas serão feitas desse jeito, fazendo dinâmicas onde eles possam utilizar seus próprios talentos de um jeito natural. E limitando aquelas coisas que ainda não podem fazer. Porque, dentro do nosso pensamento, devemos compreender quem é um pré. Por exemplo, alguém que ainda não pode falar. É um pré-verbal. que ainda não consegue, mas um dia vai conseguir. Porque, se não, ficamos no fato de que não fala, por exemplo, em caso de algumas pessoas autistas, de que não fala e jamais vai falar, tampouco estamos acreditando na imortalidade da alma. Se não fala em esta vida, na próxima vida vai falar. mas precisa ser educado nesta existência para poder fazer isso. Trabalhar nas capacidades é muito importante e não trabalhar nas limitações que possa ter a criança ou a pessoa que apresenta um transtorno. Informar ao centro espírita as demais crianças sobre o transtorno. É muito importante. Novamente, a informação. Se nós estamos trabalhando com muitas crianças e temos uma ou duas crianças com um transtorno, por exemplo, transtorno de espectro autista, é importante informar as crianças sobre o espectro autista. Assim, as crianças aprendem uma coisa nova e sabem também acolher a nova colega que está integrando-se em seu mundo. Mas temos precisamente todo esse trabalho para fazer. Vou repetir novamente. Capacitação para os evangelizadores. respeitar as capacidades e limitações que possa ter uma pessoa. Acolher as famílias no processo redentor do transtorno. Uma pessoa falava para mim, o que mais posso fazer para meu filho? Ele tem X transtorno. Espiritualmente, o que mais posso fazer? Dará certo que faço uma cirurgia espiritual? Ele falei francamente, não. Não vai dar certo. Porque tem que ver com as leis de causa e efeito. Mas, você deve estar seguro de que hoje está ficando melhor. Porque a própria problemática já está ajudando a pessoa. Quando nós compreendemos que a própria problemática já está ajudando a pessoa, então, temos a capacidade e a família vai ter a capacidade de reconciliar toda essa dor. Agora, que características deveria ter o evangelizador? Isso é muito importante. Que características deveria ter o evangelizador? Primeiro, não ter lástima da pessoa ou da criança. Se uma pessoa que fica bem afetada emocionalmente por uma condição, então, uma pessoa que não vai ajudar dentro do trabalho, para atrapalhar. Nós temos uma grande exigência lá na Mansão do Caminho, porque muitas pessoas querem colaborar, têm bom coração, mas não sempre têm boas condições para fazer. O voluntário, muitas vezes, e eu falo com eles, é uma pessoa que é como uma estrela fugaz. Aparece, está um tempo e depois desaparece. quando isso acontece, sucede que todo o processo de melhora da criança se vê afeitado pela ausência daquele trabalhador. Então, aquele voluntário deve ser devotado para poder gerar as mudanças que sejam necessárias nessa criança. mudanças. O segundo é manter um temperamento equilibrado. Muitas vezes, olho aos evangelizadores e lhes dizem, crianças com trastornos, distúrbios, vão e abraçam forte. Não podem contener sua emoção. São pessoas bem intencionadas, mas não podem manter sua emoção. nós fazemos lá na preparação com as professoras um exercício onde elas vão ficar neutrais em seus sentimentos, porque a criança especial é muito suscetível às emoções que tem a pessoa cuidadora. Se a pessoa cuidadora está um dia de mal humor, vai sentir e isso vai afetar no dia de trabalho. Se a pessoa está triste, vai afetar o dia de trabalho. Se a pessoa está alegre, também. Então, fazemos um trabalho para manter o equilíbrio dentro de si e poder fazer o trabalho. Parece um pouco complexo tudo isso, mas é muito importante. e disciplina e constância frente ao trabalho. Quando nós somos disciplinados dentro do nosso trabalho, temos a possibilidade de ver os câmbios, as mudanças necessárias para que nós podamos avançar. Temos como acolher dentro do Centro Espírita. Falamos o que fazer dentro da aula de evangelização e como escolher as pessoas que vão fazer o trabalho de evangelizadores. Isso é muito importante. Agora, por quê? Por que se dá tudo isso? e devo referir-me ao autismo porque é o trabalho que mais estou envolvido. Temos, por exemplo, dentro do autismo três aspectos que são muito importantes. O autismo por quebrar uma lei natural. A lei de reprodução, a lei de sociedade principalmente e a lei de destrução. Toda pessoa que ficou afastada da sociedade, que se afastou voluntariamente da sociedade, pode voltar como uma pessoa autista. Toda pessoa que destruiu a sociedade pode voltar como uma pessoa autista. Exemplo. Digamos que uma pessoa quer ser um grande músico, se insolou para estudar música e somente tocava o instrumento musical e se insolou completamente, então volta na vida como um autista sabão, uma pessoa que tem um grande conhecimento, mas não tem capacidade para o relacionamento. Vemos uma pessoa que afetou a lei de destrução e sociedade. Um médico que fez aborto, uma enfermeira que colaborou com o aborto, então, bem como um autista em alto grau de comprometimento. porque não tem capacidade, não verbaliza, não consegue fazer muitas coisas, então, está mais comprometido. E temos o terceiro ponto, que é o autista Asperger. Quero dizer com isso que não todos são os casos, estou falando de generalidades. o livro da Gênesis nos fala que espíritos vêm de outros mundos para ajudar o processo de transição, mas estes espíritos, ao momento de encaixar com o aparelho fisiológico de nosso planeta, têm dificultades. Como se dão essas dificultades, aparecem autistas com síndrome de Asperger. É, simplesmente, estou falando de uma generalidade, não estou falando que todas as pessoas dentro do aspecto autista Asperger sejam espíritos um pouco mais evoluídos ou de outra parte. Simplesmente, o que eu podido constatar ao longo do meu trabalho. Essa dificuldade brinda uma grande quantidade, facultade de moralidade. Então, tenho visto muitos meninos Asperger que têm alta moralidade. Uma pessoa com autismo não tem a capacidade de mentir, porque sua linguagem não é metafórica. A linguagem de uma pessoa autista é tácita. Ao ser tácita, significa que não pode concretizar uma mentira, porque fazer uma mentira é uma coisa muito complexa. Para dizer a verdade, simplesmente tem que dizer a verdade. Para dizer uma mentira, precisa de cinco passos. Primeiro, pensar na mentira. Segundo, formular emocionalmente a mentira, senão não vai ser creíble. Terceiro, repetir quantas vezes a mentira antes de falar com a pessoa que vai dizer a mentira. quinto, dizer a mentira. E a treinada. Quinto, lembrar-se sempre de todos os detalhes da mentira. Eu como sei isso? É porque sei mentir, naturalmente. Mas, nós, na cidade de Quinta, dávamos aulas a rapazes com síndrome de Asperger, para que conheçam a formulação da mentira. não porque gostemos da que eles mentem, simplesmente era um processo pedagógico, já que todos moramos dentro deste mundo. Então, é uma coisa muito complexa. Todas as pessoas que têm dificuldades ou transtornos brindam uma oportunidade grandiosa para a sociedade, porque comovem a sociedade. muitos vão vir, vão renascer pela voluntade própria de, não de punição, nem de provação, sino de redenção, através de seus atos, através de sua presença, como ver as pessoas para avançar e crescer. Temos, por exemplo, um grande conferencista, Nick Budisic. Nick Budisic é uma pessoa que carece de braços, carece de pernas, mas dá palestras motivacionais e tem uma boa vida, tem sua própria família, mas carece de braços, carece de pernas. está ajudando a sociedade. Outros, para que a sociedade fique comovida e comece a desenvolver o amor ao próximo, porque muitas vezes não se consegue amar a um familiar, mas se envolve em um trabalho caritativo e começa a amar a outra pessoa, uma pessoa que sabe que não vai ter as possibilidades de defraudar e assim começa a ajudar dentro do processo do amor. Nós podemos observar a discapacidade como uma grande oportunidade para que possamos crescer, avançar, entender em nossa existência. vai haver muitas mais pessoas com discapacidades, vão nascer muitas mais pessoas e vamos a conhecer muitas pessoas dentro dos centros espíritas, já está acontecendo, vale a pena preparar-se, vale a pena estudar, vale a pena estar prevenido e acolher a todas essas pessoas com muita alegria para que podamos crescer e melhorar-nos. Só o amor é o caminho de segurança para solucionar o transtorno. Sem o amor nós não podemos trabalhar o transtorno. o amor é o que permite que nós convivamos com o transtorno. Lembre-se, não é uma punição, é uma oportunidade. Muito obrigada, queridos amigos. Aplausos 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 Aplausos